Olá, tudo bem com você? Eu sempre feliz de estar nossa companhia. Gratidão, uma honra você estar aqui comigo. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está se inscrevendo. Deixa teu comentário e diga o que você quer que eu grave, embora nessas duas semanas eu estou falando sobre as previsões dos signos para o segundo semestre. E o signo de hoje é o signo de gêmeos. Gêmeos, a gente começa bem. Você está pensando em fazer um curso de gastronomia, pensando em fazer algo nesse sentido? Você vai sair muito bem. Aproveita o teu talento, aquelas comidinhas que você faz super gostosa em casa, aqueles doces. Vamos colocar isso em alta, em pauta, tá bom? Outra coisa também aparece, vocês que trabalham com esse marketing digital, também um bom momento para vocês. Está pensando em tirar dupla cidadania? Está acontecendo até julho do ano que vem. A única coisa que me preocupa é coluna. Então, a gente tem um déficit de coluna. É um grau zero. Geralmente, quando dá o grau zero, ele trata da primeira vértebra, né? Então, o grau zero, ele fala da raiz. Isso me preocupa um pouquinho. E você, que tem problema de prisão de ventre, está bom a gente fazer um exame de colonoscopia. Também me preocupa. Geralmente, esse grau zero, ele me dá alguma coisa nesse sentido, tá? Está pensando em voltar a estudar, especialmente na área do direito, para tentar concurso público? Está em bom aspecto também. Você que trabalha em casa, assim como eu, bora trabalhar, bora continuar. E as coisas devem continuar do modo remoto, ainda por muito tempo, caso você queira, tá? Eu tenho aqui, para gêmeos, finalmente encontrando o amor da tua vida, já parece um grau de casamento. Também fico feliz. De casamento, em bom aspecto, num decimal alto, que é o decimal 53. Ele diz também que vocês vão melhorar e subir de vida. Dois graus que se referem a governo. Então, a gente tem aí um segundo semestre relativamente bom, também para o governo brasileiro. E também trata das pessoas que são funcionárias públicas. Eu tenho muito cliente, funcionário público, que trabalha para essa máquina do governo, para o Brasil continuar andando, né? Eu tenho, de novo, ele repete o grau da gastronomia. E você descobrindo a verdade sobre uma pessoa. O que, sim, você vai descobrir a verdade? Você vai falar, Mônica, como assim? Tem alguém que está se dizendo muito amigo teu e, na verdade, é um grande fofoqueiro e está abusando da tua boa vontade. Você vai descobrir. Porque, na minha opinião, o grau que está dando aqui é porque ele vai mandar um áudio para a pessoa errada. E, na verdade, vai mandar para você e você vai ouvir. Ele não vai perceber. Depois vai tentar remediar e não vai conseguir. Aparece o giminiano muito convicto, indo para frente. É um trânsito que vai até abril do ano que vem. Ou seja, aparece vocês com uma nova conduta, um novo comportamento e um novo padrão. Padrão esse bem superior até abril de 2024. Até abril do ano que vem, o giminiano está passando por um trânsito chamado Forças Explosivas. Vocês um pouco irritados, um pouco nervosos. Normal, o giminiano, às vezes, é meio estabanado, mas ele vai ficar nervoso principalmente por conta da descoberta de amigos falsos. O mapa também trata de um trânsito chamado Cuidar. É o trânsito de paciente. Geralmente, isso dá indicativos que pai ou mãe podem precisar de um cuidador ou podem passar por alguma cirurgia. E vocês têm que dar uma passadinha lá na casa dos seus pais. Grau de afeto, como eu falei, está dando o grau das almas gêmeas. É um trânsito que também vai até janeiro de 2024. E uma coisa muito boa é você entrando, sinalizando alguma situação que você vai sair muito bem e sentir muito amparado nas questões religiosas ou espirituais. Pode ser tanto no segmento espírita, da Umbanda, do Candomblé, ou enfim, da Quimbanda, ou do Evangelismo, ou do Catolicismo. Como espiritualista, para mim, tudo que você estiver estudando, se isso te conforta e faz bem, vá, mas você vai sentir muito acolhimento. É um trânsito que vai até fevereiro de 2025, o que eu fico muito feliz. Também aparece alguma coisa dentária. Deu bastante, né? Então eu vejo problemas na arcada dentária. Aquela revisão que você deveria fazer de seis em seis meses, o Geminiano não é muito chegado, não. Mas é importante dar uma olhada, tá? Você pode ter problemas aí, é bom ver. E também inclui algum problema para mulheres no âmbito da calcificação do cálcio. Então pode apresentar nas mulheres mais velhas Geminianas, em algum problema, talvez, de osteoporose ou osteopenina. Não, esqueci o nome. Você lembra o nome? Osteope... Ah, esqueci, gente. Depois vocês procuram aí para mim, mas osteoporose. Eu lembro que a minha irmã passou por um problema desse. Ela fez um exame de densidade óssea. Eu fiz o meu semana passada, inclusive. E ela estava com baixíssimo de cálcio. Ela teve que tomar umas injeções. O caso dela nem era com a cápsula, né? Ela teve que tomar a injeção. Hoje ela está excelente. Que também me conduz à ideia de você praticar alguma academia exatamente para você ter músculo, né? Principalmente as mulheres. Pela segunda e terceira vez, eu tenho um grau de gastronomia. Que bacana. Eu tenho a volta do estudo. Eu acho que vale a pena você pensar em fazer algo mais profissional nesse sentido. Porque é o que, gente? Uma coisa certa. Trabalhar com comida é excelente. Ninguém fica sem comer. Então, desde aquele docinho que você vai fazer, até alguma coisa mais refinada, bora fazer um curso, tá bom? E eu tenho vocês, do signo de gêmeos, que estão tentando aí uma faculdade em dezembro, né? Uma faculdade de medicina. Os geminianos têm grande resultado e grande possibilidade de passarem em medicina. O mapa, ele termina com isso, tá? Você que pensa em fazer alguma coisa com teatro, dança, música, shows, espetáculos, em ótimo aspecto, tá na casa 10. Pessoas que trabalham no funcionalismo público, tá tudo bonitinho. Eu tenho três aspectos de funcionalismo público com bom resultado. Ganho de dinheiro. Deixa eu ver o ganho. Não, ganho de dinheiro, tá bom. Inclusive, aplicações financeiras, se você tiver uma sobrinha para aplicar. O gêmeos, ele é muito, o gêmeos é ar, né? E o ar, ele não, ó, os únicos signos que pensam num futuro, eles têm uma predisposição a comprarem bens, assim, ou alguma situação que faz com que eles pensam na velhice, são signos de terra. O signo de ar vai aproveitando a vida. E o ar rege o quê? Viagens. Também vocês estão propenso, que eu não acho ruim não, viu? Eu acho ótimo viajar, é uma coisa que vocês podem fazer. Pai, pode apresentar algum problema. Casa 6, talvez alguma coisa com pressão alta. Toma cuidado, a gente precisa ver se ele tá medicando. Mas no tudo, no grosso aqui do mapa, tá tudo bem, viu, gêmeos? Gostei. Nossa, foi um dos melhores mapas que eu fiz aqui pra gêmeos, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Namaste e gratidão por um dia de luz.